Música Graças a Deus estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV e também no rádio. Que Deus venha nos abençoar, nos dar o entendimento aqui para nós compreender, né? Aprender, na verdade, Escola Bíblica para aprender a da Bíblia, aprender a Palavra de Deus, né? E é isso aí, nós estamos estudando aqui o primeiro trimestre de 2024. O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. É esse assunto nosso, né? Então, aqui nós estamos, a lição de hoje é de número 7, lição de número 7, 18 de fevereiro de 2024. O assunto dessa lição, o Ministério da Igreja, né? Então, isso aí é falar do Ministério da Igreja. Então, é texto áureo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Aí, verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a Igreja e promover a maturidade de seus membros. Então, é isso aí, né? É muito importante isso aqui. Quando você vê esse texto áureo aqui, vai ser lido aí. Mas por que que ele deu? Aí ele diz, é... Para a obra do ministério. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que que é isso? É como que seja... É uma universidade, é um centro de treinamento, né? Se você trazer isso para o natural, para você compreender. Então, querendo profissionalizar pessoas, vamos dizer. Aí, no caso, aqui é para a obra do ministério, querendo o aperfeiçoamento dessas pessoas para trabalhar nesse ministério. Na igreja, é uma obra. Quem está fora disso aí, não entende muito o que estamos falando. Porque o pessoal pensa que Deus está para lá, isolado, o homem está para cá, não tem nada a ver. Parece que é uma coisa meio que separada, assim, mas não é. O homem, para ele se salvar, ele precisa entrar nesse ministério. Ele precisa se aperfeiçoar, ter esse entendimento para ele buscar isso aí. Essa escola de Cristo. Se encaixar no corpo de Cristo. Se arrepender de uma vida dissoluta e pegar uma vida espiritual aí que traz, que tem o Espírito Santo como professor. Para ele começar esse trabalho dentro dessa obra que existe natural e espiritual, né? É exatamente a igreja visível e invisível. Então, nós fazemos uma obra visível, que ela se torna a produção, o fruto, é invisível. É isso aí que é acumular tesouro no céu, né? Você faz visível, uma obra visível, que é usando nossos membros mesmo, mas o resultado é invisível. Por isso que o mundo não entende isso aqui, só se acreditar. Então, já passo para você. É a paz do Senhor a todos. Estamos felizes por estarmos mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. É um privilégio podermos estar aqui estudando mais uma lição. Já estamos na lição de número 7. Cada um é um grande aprendizado para todos nós. E aos ouvintes, aos telespectadores, que Deus abençoe grandemente as suas vidas, suas famílias. E que o Espírito Santo possa trazer a revelação dessa palavra. O quanto ela é importante para o nosso crescimento espiritual. Para nos aproximarmos mais de Deus. Nós só podemos conhecer o Senhor através da palavra. Esse foi o caminho que Ele deixou. E se nós buscarmos nessa palavra, nós encontraremos toda a verdade acerca do plano de Deus para a nossa vida. E uma lição importante que fala sobre o ministério da igreja. Nós que estamos atuando, que somos membros. Nós vemos como de fato isso funciona. Na lição passada nós vemos um título tão importante sobre organismo e organização. E hoje a gente vai ver como existem esses cargos, essas funções. O quanto elas são importantes para esse crescimento, essa maturidade desse corpo. Porque a igreja é um corpo. E esse corpo precisa estar todo o tempo num desenvolvimento, num progresso. E a cabeça é Cristo. Todo conselho vem dele, todo ensinamento vem dele. E nós que somos parte dessa igreja, estamos desenvolvendo, estamos buscando esse crescimento. Isso é muito importante. Pois é, aí eu quero ler aquele versículo que fala aqui, onde fala dos dons espirituais, né? Que é 1 Coríntios 12, versículo 7, que vai concordar aqui, vai ser com a verdade prática, né? Que diz assim, 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é, para o que for útil. Então é assim, o que é isso? Aqui diz, na verdade prática, que esses dons é para você usar particularmente, para você, de alguma forma, humanizar isso aí, né? Mas é para a edificação da igreja, para promover maturidade de seus membros. É exatamente você amadurecer espiritualmente, entendeu? A pessoa sendo uma pessoa, claro, é um natural, mas você adquirir experiência com Deus. Então você ter, aumentar a fé, a esperança, a confiança no Senhor. E fazer, a confiança nos traz já essa responsabilidade. Porque quando você confia, você entende, tem esperança, tem confiança, você tem experiência já com Deus, te traz essa responsabilidade de você continuar fazendo. Sabe aquela coisa, se eu disser, poxa, eu vou morrer amanhã. É igual o Paulo já diz também aos Coríntios, isso aí. Se eu acredito que ninguém vai ressuscitar, vou comer, beber e morrer. O que eu vou fazer? Para quê? Trabalhar, né? Então, se eu penso assim, poxa, eu não tenho mais esperança de vida, amanhã eu vou morrer, para que eu fazer a casa? Então, eu paro de trabalhar. No caso aqui, espiritualmente falando, como eu acredito, eu tenho fé, aumento essa confiança, esse conhecimento de Deus também, que fala exatamente no versículo 12, aonde aqui, na verdade, prática é o 11, vem o 12 e o 13, que nós devemos chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita. O que é que é isso? Você foi crescendo dentro desse ministério, que no 12 diz, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, né? para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. O que é edificação? Ganhando alma, vai crescendo o reino de Deus na Terra. É isso? E sustentabilidade. Vai evolumando a coisa, vai mais... Porque não basta ter esse corpo, mas que seja sustentado. E a sustentação vem exatamente da palavra, os dons que Deus dá exatamente, Ele dá. É para ir ganhando alma. É, os dons é dado por Jesus, mas o serviço é prestado pelos homens para o bem estar espiritual de todo o corpo. É como que você tem uma plantação de laranja, seja qualquer coisa, vamos falar laranja. E aí, todo ano, você trabalha o ano todinho, acrescentou mais mil, tantos pés de laranja. No outro ano, mais tantos pés. No outro ano, aí vai crescendo, chegando a milhares de pés de laranja. É assim. Então, aqui, milhares de almas, milhares e milhões. E é isso aí. Mas quem ganha é nós mesmo, entre nós. É isso aí. Então, esse trabalho, quando eu tenho confiança, eu procuro fazer. Porque eu sei o resultado. É como o apóstolo Paulo fala aos Efésios. Para a gente confiar. Não, é 1 Coríntios, capítulo 15, que ele fala que nós devemos, 1 Coríntios aqui também, sendo o 15, aqui estava no 12, mas no 15, ele diz aqui no versículo 58, portanto, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vã no Senhor. ou seja, então, eu sei que vai me trazer resultados aqui. Eu sei que é uma responsabilidade minha. E quando eu acredito nisso, o próprio Jesus, o próprio Espírito vai investir em mim. Sabe aquela visão que ele tem muito mais do que um grande empreendedor? muito mais do que isso, que Deus, toda sabedoria está nele. Então, ele vê essa capacidade em você, não é? Exatamente. Ele vai investir em você. Esses dons são acrescentados em você. Não somente um, mas vários dons. Mas você vai ter um ministério. que aqui fala de um ofício, que é você vai ser separado, diferente de outras pessoas. Sabe aquela coisa de você, um grande empreendedor, você separa as pessoas? Ah, esse aqui, eu vou colocar como supervisor ali, porque ele tem uma visão diferente. Então, ele vai colocando, isso aí é um ofício. Supervisor, mas ele tem os dons. Esse supervisor, como é que ele vai? supervisionar se ele não sabe fazer nenhum serviço. Ou ele não tem experiência nenhuma. Então, ele tem. O Espírito te dá experiência. É como você é um cirurgião, ele vai te dando mais sabedoria quanto mais você faz. Então, é assim, os dons é isso aí, não é? Ele é variedade, não é? Mas tem o ofício, que é exatamente a gente colocar um apóstolo, outro evangelista, outro profeta, pastores e mestres. Pastores e mestres. São os dons ministeriais dados por Jesus. Jesus mesmo fez a declaração de que ele mesmo edificaria a sua igreja. Então, a fórmula de edificação da igreja que Jesus estabeleceu foi esta, dando dons aos homens para que os homens usem essa graça, esse favor em prol do crescimento do reino. Exatamente. Esse trabalho do crescimento da obra, porque o primeiro aqui está apóstolo, ele tem mais um papel de fundar, de esbravar, de ir de primeira mão, né? Exatamente. Ao alcance das almas, ao alcance daqueles que ainda não conhecem a Cristo. O profeta é aquele que com muita ousadia, muita unção, tem a capacidade de proclamar o reino de uma forma em que traga essa compreensão para aquele pecador da necessidade que ele tem de Deus. O evangelista também com o ministério em prol de almas, de trazer essas vidas para dentro da igreja, que já é um pouco diferente do ministério pastoral que apacentar e cuidar dessas pessoas que já foram trazidas, que já foram ganhas pelo trabalho desses tanto apóstolo como profeta, como evangelista. Então o pastor ele apacenta, ele cuida e o mestre, o doutor, aquele que vai ensinar agora essas verdades para que seja fixado na mente e no coração deste novo servo que seria o discipulado, que nós já estudamos em lições passadas. Então cada ofício desse é muito importante, muito valioso. Então importa que cada um identifique a sua vocação no reino e tenha essa motivação de gerar isso em outras pessoas. nós vamos falar aqui exatamente sacerdote do ministério sacerdotal. Aí vai falar aqui nessa lição a respeito de... Antes era o dono da casa, vamos dizer, o patriarca da casa, né? E ele tinha essa responsabilidade que ali no início logo do tempo de Adão veio até Moisés não tinha livro não escrito, no sentido não tinha um livro de Deus ou a Bíblia sagrada, não estava escrito nada, era só verbalmente. Quer dizer, então ele assumiu no início ali o sacerdote, esse ministério sacerdotal, de oferecer sacrifício individualmente. E aí você vê com certeza Adão oferecia, não está escrito na Bíblia, mas não precisa nem perguntar, porque já que os filhos ofereciam o Cain e Abel, é porque ele oferecia, ele ensinou eles a oferecer sacrifício. Quer dizer, aí você vai ver também aí essa questão de oferecer sacrifício, mas não ser válido. Porque se eu não fui chamado por Deus, se eu não obedeço ao Senhor, não adianta eu oferecer sacrifício, é melhor sacrificar, é melhor ele obedecer do que sacrificar, foi dito a Saúl por Moisés, meu Deus do céu, Samuel, Samuel disse a Saúl, então assim, aí veio Cain oferecer sacrifício, mas não foi recebido, porque ele ofereceu de forma errada, sem obedecer, já o Abel ofereceu de forma correta, aí fala de Jó vai falar aqui que oferecia sacrifício pelos seus filhos, que errava ali, vivia tomando cachaça, brincando tudo enquanto é aniversário, depois, aí vem os outros, patriarca, vem oferecendo sacrifício, fala de Abraão, levantar, voltar, Isaac, levantar, voltar, e aí vem assim, então, depois entrou as tribos ali, quando saíram do Egito, aí já foi, o povo do Egito foi dividido em doze tribos, aí foi escolhido o Arão e a sua família como para oferecer sacrifício e a tribo de Levi, aquele também era dali, então vem até Jesus, mas quando chegou em Jesus, aí nós somos os sacerdotes, individualmente, todos nós, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? É isso que vai falar aqui nessa revista, nessa lição de hoje, a respeito desse ministério sacerdotal que você pode ser, um sacerdote de Cristo, é assim? Então, é individual agora, não é mais eu preciso de um sacerdote, é claro que nós temos esse ministério que a gente tem que levar em consideração isso aí, né? É, a liderança ela está acima de nós, nós precisamos nos sujeitar porque essa é a hierarquia de Deus, estamos com representantes de Deus, então precisamos honrá-lo, né? A linguagem do reino é a linguagem da honra, então não tem como individualmente nós dizermos que somos independentes e servirmos a Deus dessa forma que Deus é Deus organizado que nós estudamos na lição passada exatamente sobre isso, então essa parte de liderança e hierarquia espiritual, isso aí é algo muito importante para o ser humano, até dentro da própria família tem que ter essa organização, né? O pai, o filho não pode chegar a querer ocupar o lugar do pai, então, e vice-versa, então cada um ocupando o seu espaço, a sua autoridade, está tudo certo. Exatamente, essa organização, é isso que é esse ministério, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, é uma organização humana nisso aqui, que Deus dá esse ofício para as pessoas e eu tenho que considerar isso, eu preciso me encaixar nisso, agora eu como sacerdote, que sou qualquer um, que acredita em Cristo, você entra na presença de Deus, individualmente, sem a necessidade de ir lá com esse pastor, seja quem for, precisa entrar na presença de Cristo, intercede por mim como era o sacerdote antes, que eu dava o carneiro lá, ele molava o carneiro, tirava o sangue e ele entrava lá no lugar santo com o sangue do carneiro que eu levei e vai espiar o meu pecado lá fora, não, hoje não, eu entro eu mesmo, porque Cristo me deu essa passagem, só que mais certo tem que ser por Cristo, por Cristo, pela palavra, por a obediência, então tem que ter esse entendimento, mas existe a organização, né? Que eu tenho que estar dentro dessa, que nós estudamos a organismo vivo, que é exatamente a igreja que é viva, que tem uma, invisível, mas está, o reino, é o reino do céu aqui na terra, né? Esse organismo, mas tem a organização do organismo, então é isso aí que nós vamos falar hoje, que é exatamente desse ministério que organiza isso aí, né? Aperfeiçoa para edificação, não é assim? Exatamente. Exatamente. Vamos lá, leitura bíblica em classe, vamos lá. Está em Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu quero falar do versículo 14 aqui, para que sejamos mais, não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Qualquer coisa que me ensina, que fala com relação a Deus, eu acredito que Deus está nesse negócio e não é assim. Por isso que eu preciso estar dentro dessa organização, com esse organismo, nessa obediência para que eu possa ter certeza que eu estou no lugar certo, que os ensinamentos estão certos. Quando eu tenho que combater o mal, ou seja, a heresia, que é os ensinamentos errados, que é aquilo que é o vento de doutrina, qualquer vento. Não pode ser qualquer vento de doutrina, não é? Isso. Que aí, o que ele diz aqui? enroda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, fraudando, com fraude na palavra de Deus. Trocando, inventando, colocando a palavra deles mesmos, que traga algum resultado para eles mesmos, e não para a obra de Deus, que é o que nós estamos falando aqui, para edificar a igreja, não é para sugar a igreja, ou desmanchar, levando de solução. Não, pelo contrário, é solução. Não é isso aí? E esses dons ministeriais, eles vêm exatamente para dar este alicerce, essa firmeza, essa visão, essa visão, pois aqui, Jesus já estava promovendo uma completude para que a gente não venha exatamente a estar distante desse crescimento. então, essa aqui é a fórmula do crescimento, são os dons que Deus dá para a igreja através de ministros, pessoas vocacionadas e pessoas que tiveram também o desejo e se permitiram ser usados por Deus. Como eu já falei aqui no início, você que está fora disso, você não vai entender esse negócio. Acha que Deus não tem nada a ver com essas histórias aí de ser organizado, ser uma coisa viva aqui, um reino de verdade aqui na Terra. Isso tudo é só uma conversa de caronchinha, mas não é, é realidade. Aí você tem que acreditar, por isso que precisa acreditar, para você começar a penetrar nisso, é entrar nessa construção. Se você entrar nisso aí, aí começa a clarear a tua mente, você começa a entender. Sabe aquela coisa que eu nunca, nem vi um avião, mas se eu começar, for para o aeroporto, eu começar a conversar com as pessoas, começar a ajudar os mecânicos ali, daqui a pouco, não é que eu estou entendendo do avião, estou compreendendo até a aerodinâmica do bicho, como é que ele se segura no ar, se levanta, baixa. Eu vou entender, porque eu comecei conversar com quem sabe. Então, isso é que precisa cada um de nós sempre estar entre nós e exortando e ajudando uns aos outros, para que a gente venha crescendo e trazendo os que estão fora para dentro. Não tem como a gente ir para fora, pelo contrário, já estava lá fora e vinha para cá, para esse reino, eu não posso sair lá para fora. Tem gente que acha que esses crentes são orgulhosos, não querem. Não, é para você vir, eu vou sair do que está bom para o que está ruim. Não, eu já fui ruim, vim porque é bom. Então, eu quero que você venha também. Então, é isso aí, essa edificação, né? Deus, ele, o próprio Jesus, ele chama e capacita essas pessoas para isso, né? Deus dá autoridade e capacidade àqueles que de bom grado recebem o chamado, a vocação, que é o Espírito que vai testificar com o Espírito do homem que nós somos filhos de Deus e se Deus revela essa salvação ao ser humano, muito mais Deus vai revelar o propósito dele para a nossa vida, o que nós temos a desenvolver como missão aqui na Terra. E isso é muito importante para nós. Vamos ver, só aqui rapidinho, aí você lê aí o objetivo, mas, assim, se uma pessoa vai procurar emprego num lugar, principalmente quando é uma responsabilidade maior, carregar a pessoa nos ônibus, vamos dizer assim, é uma responsabilidade bem maior do que você dirigir um carrinho na rua sozinho. Então, aí vai exigir experiência, né? Aí tu tem experiência nisso aqui? Então, da mesma forma, você vai adquirindo experiência dentro do reino do céu e você vai passando para as pessoas. Por isso, faz necessário as pessoas que estão fora acreditar nisso, de quem está dentro. Acaba de estar anos luz aí na tua frente e você, às vezes, questiona as coisas sem saber de nada, né? Sem saber o que se trata. Então, vamos para aqueles que já sabem, aqueles que têm experiência, que chamam na Bíblia de ancião, vamos até falar sobre isso, presbítero, ancião, né? Então, vamos lá, objetivo. Objetivos da lição, apresentar a doutrina bíblica do Ministério Sacerdotal observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. Segundo objetivo, elencar os cargos ministeriais instituídos na Igreja Primitiva. Terceiro objetivo, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Exatamente. Dá de entrar já na... A introdução. Nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que de modo bíblico todo cristão exerce o ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos sacerdotes de Deus. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir à Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Exatamente. Palavra-chave ministério. Primeiro tópico? Primeiro tópico, ministério sacerdotal de todo crente. Primeiro subtópico, sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como segue. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Gênesis 4 e 3, Jó, capítulo 1, versículo 5. Segundo, assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Gênesis, capítulo 12, versículo 8. 3, Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. 4, no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Êxodo, capítulo 28, versículo 1. Números, capítulo 3, versículos de 5 ao 9. Já foi falado sobre... É, a gente falou aqui, só que tem algum detalhezinho que precisa ser dito assim, até me passou aqui pela cabeça, vamos lá. Mas assim, exatamente o que está dito aqui, em tribo, no sentido de povo de Deus, a nação de Israel no geral, ela foi dada como exemplo, representante de Deus na terra para as outras nações. Aí, mas quando vai se tratar de... O que eu queria falar aqui era a necessidade, quando ele diz aqui, quando houve a necessidade... de se oferecer sacrifício, quando foi que houve? Depois do pecado. O pecado entrou. É porque antes você precisava oferecer sacrifício, você estava com Deus, no caso do Adão, estava com Deus ali todos os dias, tudo certinho, santificado, mas quando ele pecou, ele se separou. Aí, para ele se livrar do pecado, ou de alguma forma, ele dominar o pecado, ele teve que oferecer sacrifício. Então, houve a necessidade, aí começou. Aí, quem ofereceu, até hoje, se salva. Quem ofereceu de bom grado, quem oferece, às vezes, pensando que está oferecendo, mas de mau grado, no sentido, não é de espírito, é em verdade, foi o caso de Caína, foi o caso de... de Judas, de Iscariote, esse pessoal, perderam, não fizeram coisa nenhuma, quer dizer, Deus não oferece sacrifício, oferece sacrifício, ou seja, ele não recebe sacrifício que não seja voluntário, que não seja com amor, de verdade, querendo, reconhecendo a santidade de Deus. isso aí. Então, vamos... Aí, ele fala de Abraão, aí fala das tribos, então vamos para a frente aqui. Segundo subtópico. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. Hebreus, capítulo 8, versículo 1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal, agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro 2, 5, Apocalipse 5, 10, Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdócio era um ministro do culto, agora, sobre a nova aliança como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, 15. Intercedemos pelos outros. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, versículo 20. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E mantemos comunhão direta com Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Exatamente. sacrifício aí, que a gente vê individualmente mesmo. Desde que você esteja encaixado nisso aí, numa congregação, numa denominação, que isso segue a doutrina dos apóstolos. Desde que você esteja encaixado nisso aí, você é diretamente com Deus, intercedendo pelos outros, por você mesmo, oferece sacrifício de louvor. O que é isso? Confessar o nome do Senhor, defender o reino de Deus na Terra, de maneira correta, querendo sempre aprender, sempre buscando o que é correto para não ficar o nome de Deus no seu braço emano. Não, eu sou filho de Deus, mas eu faço tudo errado. Não é conforme a palavra de Deus que eu vi agora esses dias, uma mulher aí que é famosa dizendo que Deus está acima dos mandamentos. Porque ela não sabe o que é Deus, né? Porque o Deus de verdade é o Deus dos mandamentos. É o que disse. Ele mandou, está dito, está falado e acabou. É aquilo mesmo. Como é que ele está acima? Ele é acima, mas ele não vai desmanchar o que ele fez. A palavra de Deus é verdadeira. Então ela falou de outro Deus que não concorda com o Deus dos mandamentos. Porque Deus, ele é os mandamentos. É isso aí. Quando você tem os mandamentos dele, então você tem ele. É isso aí que eu quero dizer. Se não tem os mandamentos, não tem ele. Então ele não está acima, não. Por causa disso. Porque senão seria uma coisa de homem. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. ele é confiável. É o que ele diz, está dito para a eternidade. É isso aí. Vamos aqui no... Subtópico de número 3, uma doutrina bíblica resgatada na reforma protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há a função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o papo é considerado o vigário de Cristo na Terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes tal qual se encontra no Novo Testamento foi uma obra da reforma luterana no século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. A reforma pregou um retorno radical às escrituras, como bem definiu seu eslogan na sola escritura, somente a escritura. Nas páginas das escrituras sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Exatamente. Aí você vê que os padres, é só eles que pregam mesmo. Sobe no público para a pregação. E aqui é como que ele seja um representante que outro não possa, tem que ser representado por ele. Ele usa um pouco do Velho Testamento, nesse sentido aí. Já nós mesmos, que somos da Assembleia de Deus aqui, a gente, qualquer, prega. não tem essa coisa aí não de ter que ser passar pela toda uma teologia para poder chegar, dar uma palavra. Não. aí nós usamos a doutrina correta aqui, que é cada um dar a conta de si mesmo a Deus. O próprio apóstolo Paulo diz isso, os romanos, capítulo 14, versículo 12. Se eu dou conta de mim mesmo a Deus, aí eu vou prestar conta com Deus? Então, não posso entregar a responsabilidade de outro. Sim, eu posso acompanhar, eu vou, estou dentro da doutrina, dentro desse ministério, mas é eu que tenho que dar conta, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 10. Então, se é eu que faço, que eu creio para mim ser justificado com Deus, como é que eu vou dar essa, outro vai me justificar? Então, não. Preciso dessa união, desse corpo, todo o corpo ligado pela ajuda vai crescendo em edificação, aí tudo bem, eu tenho que estar dentro desse movimento, desse corpo, né? Mas, eu sou um sacerdote, um sacerdote particular do rei, né? É porque na antiga aliança, esse sacerdote, ele era um mediador, então, ele tinha que se apresentar a Deus com o sacrifício, mas ele precisava estar com a vida muito pura, ele tinha que oferecer por ele mesmo. Ele precisava oferecer por ele mesmo e antes ele precisava estar com a vida adequada aos princípios, senão ele morreria e ele ia mediar, ele ia intervir por aqueles que estavam confessando os seus pecados, né? As pessoas procuravam ele, ele ia a Deus, por quê? Era entendido que o sacerdote tinha uma vida mais santificada ou deveria ter uma vida santificada e de acordo com os princípios bíblicos, ele era necessário ele ser observador da lei, cumpridor da lei. Aí já no Novo Testamento Jesus é o nosso mediador, aí vem o que já está aqui, já foi citado nessa referência de Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, tendo Jesus como nosso mediador, não precisamos mais de interferências ou aguardar a nossa vez, porque a hora que nós entrarmos na presença de Deus, ciente de que Jesus pode nos perdoar e nos purificar de todo pecado, que está lá em João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Jesus é o mediador, Jesus é o salvador e nos dá a chance, essa oportunidade de nós mesmos procurá-lo, porque uma coisa é eu poder ir, outra coisa é eu depender de alguém ir por mim. Então, Jesus nos dá essa chance de buscarmos a Ele. Você vê que tem Hebreus aqui, acho que ainda vai falar em Hebreus 10, 19 e 20 está aqui, né? 10, 19 e 20 que diz até não pôs, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Sim. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quer dizer, você vê que Ele consagrou você, né? Aí você vê em Hebreus, Hebreus diz todas essas coisas, que essa transição de sacerdote natural para Jesus ali. Saindo de uma antiga para uma nova aliança, um novo conserto, uma nova vida. É que Ele é o sumo sacerdote sem pecado, é diferente. Aí, os outros sacerdotes lá em Hebreus dizem também que Ele tinha que oferecer sacrifício por si mesmo para depois oferecer pelos outros. Porque, senão, se Ele entrasse com o pecado lá no santo dos santos, Ele podia ser fulminado lá pelo poder de Deus. Então, Ele oferecia logo pelos Dele que hoje nós fazemos isso por nós mesmos. Aí não precisa eu ser um sumo sacerdote, eu já sou. nesse sentido que eu chego na presença de Deus e Ele perdoa meus pecados se eu de verdade for me arrepender. Então, aí você vai ver que esses sacerdotes que eram da tribo de Levi, eles eram escolhidos na tribo, mas pessoas perfeitas, porque eram no natural. Até no físico ele tinha que ser perfeito, não podia ter ser aleijado, cego, meio ter defeito. Então, ele tinha que ser assim, perfeito. No sentido assim, quando ia, trazia para o lado de moral, dentro da lei de Moisés, ele tinha que estar arrumado dentro da lei, senão ele não podia ser o sacerdote. Então, veja aí, era todo equilibradozinho no natural, né? Quando o apóstolo Paulo fala que a letra mata e o espírito vivifica, ele fala isso aí, que a letra não perdoava o pecado, a lei era enferma pelo pecado, porque a lei era da carne, a carne obedecia a lei, não era uma coisa espiritual que o próprio Jesus venha e paga a tua conta, entendeu? Então, Jesus nos resgatou da lei, da enfermidade da lei, e nos transferiu para esse reino do céu, que é esse poder que ele adquiriu na cruz do calvário, né? Então, é isso aí. Aí, hoje, é diferente as coisas, né? Então, nós vamos aí para o nosso intervalo, né? E, daqui a pouquinho, voltamos já aí com o segundo top da lição, Jesus. Jesus. Música Se Tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em Suas promessas. Que são ricas e infalíveis pra Te valer. Por que Te abates, ó minha alma, e Te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede por Ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus me salva e Te abençoa. Por que Te abates, ó minha alma? E Te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá. Terás em breve, as dores vindas. No dia alegre da Sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, e o verás. Por que Te abates, ó minha alma, e Te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá. E te comoves, perdendo a calma. E te comoves, perdendo a calma? Graças a Deus estamos de volta, vamos para o segundo tópico da lição. O segundo tópico da lição é a estrutura ministerial do Novo Testamento. Primeiro subtópico, o ministério quíntuplo. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. Primeiro, a letra A, apóstolo, alguém é enviado em uma missão. Mateus, capítulo 10, versículo 2, Lucas, capítulo 22, versículos 14, Atos, capítulo 13, versículo 2. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Primeiro, ter estado com o Senhor Jesus, Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, Atos, capítulo 1, versículo 22. Ter visto o Senhor, Atos, capítulo 9, versículos de 1 ao 5. Ter operado sinais e maravilhas, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Exatamente, uma função, né? Então, é mais do que um ofício, né? Aí você vê que é mais dado pelo próprio Deus. Exatamente. É uma autoridade, né? Uma função que Deus deu para ele. Então, não é você se titular no natural, mas você sentir isso. E que Deus te amou. Aí Deus é com você, né? Vamos prosseguir aí. Que mesmo que ele não trabalhasse numa igreja local, que na realidade ele trabalhava mais externamente, onde o Evangelho não tinha sido pregado. Então, ele já sentia essa responsabilidade individual, independente de, talvez, imposição de mãos, de uma liderança. É isso? É. A letra B, profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava. Atos capítulo 15, versículo 32. E trazia a revelação do futuro. Atos capítulo 11, versículos 27 ao 29. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas. Efésios 4, versículo 11. Enquanto, todos poderiam exercer o dom da profecia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5 e versículo 31. Pois é, profeta é uma coisa mais direta, né? Deus trazendo uma palavra, seja para uma nação, seja para um município, uma cidade, ou seja para uma congregação ali, ou seja diretamente para uma pessoa ali, né? Sim. Então, profeta. Estou profetizando para ti. Deus está dizendo... Já a profecia já é uma coisa... Já é mais para a palavra de Deus mesmo. É quase... Até Paulo diz para buscar o dom de profecia. É exatamente você profetizar, você falar de Jesus de maneira correta, de maneira dentro da bíblica. A palavra de Deus já é uma profecia, né? Então, é mais assim. Sim, a letra C, evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Atos, capítulo 8, versículo 5 e Atos, capítulo 21, versículo 8. Pois é, isso aí já é o evangelismo para evangelizar mesmo. Ensinar as pessoas... Quem é Cristo? Tornar Cristo conhecido para aquela pessoa. Não, Cristo é assim, dessa forma. Você precisa fazer assim, assim, se arrepender dos pecados. Aí, ser batizado e não... É isso aí, esses princípios em... É o início de carreira ali, né? É isso aí. Aí vem a letra D, pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar. João, capítulo 21, versículo 16. Enquanto o mestre há de ensinar. Romanos, capítulo 12, versículo 7. A referência que você... Não, não foi essa que você leu, né? Você leu... Foi. Foi essa? Não, 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 não. Você leu primeiro a Coríntios. Não, essa aqui é... Ele fala do corpo de Cristo também, nessas funções. Então, assim, o evangelista é como que... Dá só um exemplo aqui. Ele vai no mato, laça a ovelha. Aí ele traz e joga no aprisco lá para o pastor cuidar e o mestre ensinar. O pastor é mais cuidar mesmo da ferida ali, apacentar, aconselhar, acalmar. É como que seja assim. Como que esteja dentro, né? E o evangelista, ele fica mais fora. Ele fica... O evangelista é o vaqueiro. É, ele fica... É como que seja o pastor... Procurar essa ovelha. É, procurar. É como que seja um vaqueiro que vai lá fora, no campo, buscar a ovelha. Está perdido lá. Aí traz e joga nos pés do pastor. Sim. É isso aí. Aí o mestre está lá junto com o pastor, mais ou menos isso aí. O mestre vai ensinar a palavra, o pastor vai cuidar mais uma coisa, mais espiritual, mais alma. Ali, né, o pastor, o apacentador está dizendo, acalmar, vamos dizer, eu levo mais por esse lado. Eu nunca vi nem ninguém, alguém dizer, mas é como que o pastor refrigera a alma da pessoa. Aí o outro dá o conhecimento, a pessoa, ah, é assim que funciona, é desse jeito. Aí ele vai ensinando o mestre, né? O pastor, ele acalma, ele aconselha, faz assim, né? É como que o pastor, ele dá esses dons do Espírito, dessa calma, né? É mais ou menos esses dois, ele equilibra esse ensinamento. É, o pastor, ele pode também possuir esse dom, né? Com certeza. Pode ser os dois. A verdade é que esse ministério quíntuplo aqui, ele compõe o governo para o bom funcionamento da igreja. Significa, significa um, é uma administração de uma empresa, tem a chefia, que é um conjunto, é como que seja aí. Então, todos esses ministérios são úteis, são necessários. Todos são importantes, juntos, eles juntos fazem uma obra. Há alguém que compara os cinco dedos, né, da mão. Então, é, exatamente pela questão de viver aqui em harmonia. São cinco juntos. Úteis, não pode mutilar nenhum dedo, senão vai ter ausência em alguma área. Que é para ser parecido, embora como ser humano tem desavença ali, mas é como a trindade. Pai, filho e Espírito Santo, não há discórdia entre eles três. Então, são três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo unidas de tal maneira que não existe discórdia. Isso está escrito na carta, primeira carta universal da Apóstola João, capítulo 5. E aqui mostra também o cuidado de Deus, de não deixar a igreja dele numa sobrecarga apenas de um, porque aqui trabalha em conjunto para edificação do corpo. Então, não há necessidade de uma pessoa só trabalhar tudo isso, embora possua todos esses dons que... Exatamente. Poderá ter alguém que possua todos esses dons, mas não necessariamente você precisa executá-los todos, né? Porque vai haver pessoas com essas competências também. É tipo, pode se colocar aqui como um médico. Tem um médico que ele é... Ele tem as especialidades. E tem um que é todo, como é? Clínico geral. Clínico geral. Ele pode ter tudinho. Tem outros que se destacam mais para o coração. Eu gosto mais disso aqui. É uma vocação. Ele vai estudar em cima do coração, porque ele gosta daquilo lá também. E ele se firma só naquilo lá, né? Aí já outro, não. Eu não quero conhecer tudo. Aí ele fica um clínico geral ali. Que, na realidade, o geral, ele é... Ele é o primeiro passo. Quando você já passa a ter... É um geral, mas um geral mais grosseiro, né? É, porque aí ele aprendeu de tudo um pouco, mas para ele dominar melhor, ele precisa ter uma área específica. Então, nesses ministérios, a mesma coisa. Para você fazer bem feito, você identifica. Ah, o meu chamado é para o pastorado. Eu sou de estar ali na igreja, aconselhando. Deus já deu o dom. Você identifica e trabalha isso, né? Até pela questão dos membros do nosso corpo também, que cada um, na sua função, trabalha numa harmonia melhor. Então, tem pessoas que se sobrecarregam até propriamente no nosso cotidiano, na nossa rotina e acham que as outras pessoas não têm tanta competência para desenvolver como eles. E aí se sobrecarrega e acaba ficando alguma coisa pendente sem falar que essa pessoa também vai adoecer muito rápido, né? Porque você carrega um peso muito grande, distribua isso e você vai encontrar esse potencial nas pessoas. Então, na igreja é a mesma coisa. É, nesse corpo de Cristo aí, nessa obra de Deus, é exatamente esses cabeças, ele distribui, ele vai distribuindo esse peso, esse trabalho todo. Então, vamos lá. Atos capítulo 6, versículo 2, da mesma forma, o substantivo grego, diaconia, ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir, em Atos capítulo 6 e versículo 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diácono era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbítero, traduzido como presbítero, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento, em Atos 14 e versículo 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos capítulo 20, versículo 17. Quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. O presbítero já é mais profundo, mais igreja, mais ali, vamos dizer, de organizar, mais perto do pastor. Vamos dizer assim, já o diácono, ele já é mais essa questão social de organizar mesmo, como foi destacado aqui em Atos dos Apóstolos, a questão de as viúvas, quem é verdadeiramente viúva, quem está necessitando mesmo de ajuda social. Desorganizar esse lado aí, ajudar o pastor a encontrar essas pessoas de maneira, não ser injusto, de alguma forma fazer a obra com justiça. Porque, e hoje mesmo a gente foi atrás disso aí, aí você vai ver que muita gente se coloca como vítima sem ser, não é? Então tinha que ter essas pessoas que fossem atrás para organizar isso aí, ver quem verdadeiramente precisava ou quem estava querendo. Como o apóstolo Paulo escreve a Timórdia, essas questões aí, de pessoas que se fingem ser uma coisa sem ser, não é? Que nesse caso já são pessoas que são já ali separadas. A liderança local identifica essas necessidades e separa para esse serviço específico. Não necessariamente, de acordo com o texto, essas pessoas possuem esses dons ministeriais. Essas pessoas foram ali separadas por Deus para esse serviço. A liderança identifica que tem essa necessidade e separa essa pessoa para aquele serviço. É isso que a gente está falando desses cinco ofícios aí, que foi desse apóstolo, parque todo, doutor. Então ele, esses homens que já tem essa visão mais ampla, como Moisés tinha. Sim. Assim, para organizar as outras pessoas, colocar cada um nos seus dons ali, de maneira que ajude ele, não é? Exatamente. Como Moisés colocou, aconselhado por Getro, colocou chefe de mil, de trezentos, de cinquenta e de dez. E acho que parece de cem também, de cinquenta e dez. Quer dizer, só chegava nele depois de mil. Significa um caso muito grave, aí trazia para ele, porque ele, dizendo o Getro, ele estava certo. Do jeito que está fazendo, morre tu e esse povo. Tu, dessa forma, tu resolveu o problema de todo mundo. Não existia. Arruma, organiza isso aí, pega a pessoa temente a Deus, que seja honesta, já foi daí. E já vem essa organização. Então, da mesma forma, Paulo fala, instituir, não, não é, Paulo, ali a Igreja Primitiva, os apóstolos. Instituir o diácono para fazer esse básicozinho lá. Aí, sobrando já para os presbíteros, já mais próximo, aí vem o pastor, que já é uma coisa, já mais apóstolo, já é lá para estar indo, né? E essa é uma das qualidades da liderança, é conseguir ter essa visão de treinar outros para que... E colocar discípulos. Numa necessidade, que isso sempre vai ter demanda, você ter pessoas qualificadas, como no caso Josué, que substituiu Moisés. Ele ficou ali, junto, acompanhando. Ele foi treinado. Então, ele sucedeu, né, com a aprovação de Deus, claro, Deus já tinha em vista quem sucederia Moisés exatamente pela preparação. Então, a responsabilidade desses líderes que possuem esses dões, esses ofícios na Igreja é traduzir na vida daqueles que têm chamado essa mesma visão de liderança. Se for o evangelista, que outros possam ser atraídos por esse ministério, né? E eles possam receber desse que já está pronto, esse treinamento. E da mesma forma com os profetas, com os evangelistas, pastores e mestres. Porque não é interessante você passar anos e anos e anos, não produzir discípulos. É o caso de Jesus, já pensou em Jesus deixar só um ou dois? Ele chamou logo doze. Dali, ele foi fazendo um cor-discípulo, 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 é outro. Então, os discípulos, os apóstolos já foram fazendo discípulos. Andava atrás de Jesus, de uma vez mesmo, ele treinou setenta. Sim. De uma vez, quer dizer, não era doze. Aí, já, ó, pessoal, vamos lá, ver se vocês vão passar no teste. Setenta. Aí, depois, quando ele foi, isso multiplicou-se, foi de jeito. Na primeira pregação, foi quase três mil. Só que eles ganharam. Então, assim, vamos... Porque o evangelho precisava chegar aos confins da terra. Precisa chegar aos confins da terra, então... Precisamos desse... Agora é quase só ler, porque nós já... Qualificados para o ministério. É isso? O terceiro tópico. As qualificações para o ministério. Primeiro, primeiro subtópico. Qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 15. E Tito, capítulo 1, versículos de 5 ao 9. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Ser irrepreensível. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 6. Ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 10. O que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Essas seriam as qualificações de natureza moral. Só fica acusado pelo mundo aí, mas os crentes entendem. É ali aquele pecado ali dentro que todo mundo peca, mas que seja uma pessoa ilibada mesmo. De maneira que tenha testemunho. Isso aí. Então são, tem vários, né? Como ele disse aqui, algumas ele apresentou aqui, né? Sim. O comentarista aqui. Vamos lá. Segundo subtópico. Qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como O aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Tito, capítulo 1, versículo 7. Uma pessoa de difícil convívio social. Alguém que, devido a sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irracível. Ou seja, iracundo, irritante. Tito, capítulo 1, versículo 7. É truculento. Agressivo, né? Violento. Aquele que possui um temperamento mais colérico. Uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro. Desqualificado, desqualificado para ser ministro do Senhor. Exatamente. Então existe. Tem que ter controle, principalmente buscar o fruto do Espírito, né? Que é a mansidão, domínio próprio, essas coisas aí, né? E é desenvolvido. É, vai desenvolver, né? Não significa que por você ter esse comportamento, você vai paralisar e deixar de buscar o que é mais importante. Se buscar, Deus dá. Se tratar, isso. Aprender de mim, que eu sou manso, aprender. Manso e humilde de coração. É isso aí. Terceiro subtópico. Qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudados aqui. Exatamente. Aí nós vamos aí para... Nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na Igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à Igreja. Exatamente. Então é uma coisa bem clara, né? Você... Se você tem vontade de ser vaqueiro, aí você vai procurar ser vaqueiro. Dentro da obra de Deus é assim. Esses dons, você... Quando você procura, o mais interessado mesmo é o Senhor. Então Ele te coloca logo lá. Não é homem. Homem não vai mandar nisso aí. Porque de alguma forma, Deus vai colocar você. Porque quem manda nos homens é Deus. Então, quando você... Você tem essa vocação, Deus já quer. Orai ao Senhor da Seara. A Seara é grande, os obreiros são poucos. Orai ao Senhor da Senhora, que envia obreiros para a sua Seara. Então, os obreiros são poucos. Sempre vai ser pouco. Quando um se apresenta, quem está mais interessado é o próprio Senhor, o próprio Deus. Quer dizer, o próprio Senhor, Ele vai te escolher, Ele vai te colocar nisso aí. Então, fique sabendo disso. A única pessoa que pode te tirar disso aí é você mesmo. É você desistir, né? Sim. Então, é igual um grande empresário. Jamais vai mandar as pessoas embora. A pessoa que é responsável, que faz o serviço direitinho, Ele vai mandar embora. Fica a vida inteira lá. Então, assim, Deus é muito mais que isso. Ele quer que você, fazendo o trabalho, você vai ficar sempre. Então, bote isso na cabeça. Se você, de alguma forma, perdeu o cargo e tudo, a culpa está em você mesmo. Você vai procurar e vai achar o defeito. Ou então, Deus quer te colocar no maior. Porque diminuir quem tem capacidade e quem está se entregando à obra, jamais isso acontece. Então, Deus faz, Ele te usa conforme a tua vocação. E isso é real, né? Então, é isso aí. Nós estamos encerrando o nosso programa. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica, na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.